Olha, esse serviço vem muito a melhorar o atendimento da população patrocinense de região. É um trabalho que é acessível a todas e para as pessoas e muitas pessoas têm dúvida de como funciona esse serviço. A unidade dele fica em Uberaba, no Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros, e nela tripula o pessoal, tanto do Corpo de Bombeiros, a uma tripulação mista, como também do SAMU. Como eu disse, ela está acessível a todos, basta o médico, tem que ser uma vítima crítica, no caso, um paciente em estado crítico e que precisa de um atendimento num local de referência fora de patrocínio. Basta o médico, o médico do paciente, solicitar diretamente o Corpo de Bombeiros, o Batalhão de Operação Aérea, o mais indicado é um CISTRI, uma unidade do SAMU que repassa direto ao Corpo de Bombeiros e desloca esse helicóptero para a região. É um deslocamento rápido. A única exigência que se faz é que se tenha um local para receber esse paciente e que esse paciente já esteja, seja um paciente crítico, já esteja estabilizado pela equipe médica de patrocínio para que seja removido para o local. Isso, o paciente de ontem era um paciente da Santa Casa, o próprio médico da Santa Casa fez a solicitação, era um paciente com infarto agudo do miocárdio e que exigia um procedimento de angioplastia. Esse procedimento não é feito pela patrocínio e foi solicitado esse transporte aeronédico haja vista a situação do paciente com o quadro doido de gravidade. Obrigado.